Agora, falando um pouquinho dos modelos de calças, a gente tem aí, por exemplo, uma calça famosérrima, né, que é a calça flare, a famosa boca de sino, que tá aí, ó, há muito tempo e ela não sai, é uma calça muito bonita, é uma calça um pouco mais formal, tá, do que as outras, ela veste muito bem, tá bom? E aí, não se preocupa, tirando as altas aí, mas quem não é muito alta, quando você compra uma calça boca de sino, que você vai fazer a barra, automaticamente, a parte de baixo dela já fica um pouco mais estreita e de repente fica aí numa largura de boca mais adequada pra você. Se você, por exemplo, tem um quadril muito largo, evite usar aquela calça flare, que é muito justinha, com estresse, que ajusta até o joelho e aí embaixo abre bastante, sabe? Prefira já a calça reta, olha só, ela desce reta, como você já tem curvas, então a calça reta vai valorizar muito mais o seu corpo do que a calça flap. E aí, a gente tem essa calça que vem com tudo, que é a Moon Jeans, que é tipo, quem é do meu tempo, gente, quem usou a calça bag? Eu usei a calça bag, sim, gente, acho que é nos 80, e olha que bonito, olha que sofisticado. Também, como é uma peça muito tendência, veja que essas mulheres, elas estão usando essa calça com elementos mais pomposos, uma coisa mais sofisticada, uma coisa um pouco mais formal, justamente pra dar essa quebra nudinha. Falando ainda um pouco de tendência, por incrível que pareça, uma calça que tá voltando também é a calça cargo. Muita gente já teve também, o que é a calça cargo? É aquela calça que tem aqueles bolsos aparentes, olha aí que bonito. Ela também entra naquilo que eu falei, ela não tem muitos detalhes? Quanto mais detalhes, como por exemplo, bolsos grandes, bolsos expostos, como é o caso da calça cargo, mais informal é essa peça. Pode prestar atenção que as meninas estão usando aí com salto, não tá usando a calça cargo aí de tênis e camiseta. Não, elas estão dando aí um toquezinho de styling, por isso que fica essa coisa interessante. Aí, essa calça também não é uma calça tão bacana para quem tem volume na altura do quadril, pra quem é triângulo, sabe, que é mais fininha aqui em cima e tem mais curvas na parte de baixo. Por quê? Porque ela tem muito elemento aí, né, bolsos e tal na altura do quadril. E quem é triângulo, de repente, vale a pena, se quiser, valorizar mais a parte de cima. Já quem é mais fininha, quem é magrinha, quem é o triângulo invertido, vale a pena muito investir nessa calça, porque ela vai dar o foco todo aí na parte de baixo que você precisa. Não se você precisa, se você quiser, dá. Agora, vamos falar de uma que veio e que ficou e tá aí, ó. Muita gente tem, que é a calça skinny. Por que será que todo mundo gosta da calça skinny? Não é todo mundo, mas muita gente tem a calça skinny no guarda-roupa. Gente, é óbvio, não é porque ela é linda, maravilhosa, é porque ela é confortável. Primeiro que a maioria vem com stress, né, na composição, então ela é confortável ali pra usar, ela é mais maleável do que uma calça que não tem stress. Segundo que você não tem aquela preocupação em fazer a barra. Por quê? Porque ela para ali no tornozelo, então é facinho de usar. Ai, Lu, mas não pode usar a calça skinny? Pode usar a calça skinny, mas ela não é a melhor calça para a maioria, ela não valoriza o corpo. Gente, a gente pode absolutamente tudo, você tem que usar o que você gosta, o que você se sente bem. A minha missão aqui é te trazer informações pra você, então, saber se vale a pena postar ou não, tá bom? Mas falando da calça skinny, o que que acontece com ela? Por exemplo, se uma pessoa que tem bastante volume aqui na parte de cima, ela tem a sensação de que colocando uma calça jeans com uma camiseta mais folgadinha, dá uma certa segurança, uma falsa segurança. Ela se olha de cima pra baixo e ela vê que tá tudo justinho, nossa, tô arrasando. Mas se ela se olhar no espelho de corpo inteiro, ou alguém que esteja olhando ela, ela vai ver que a proporção do corpo dela evidencia ainda mais o triângulo invertido. Ela fica ainda com mais volume aqui na região do tronco e a calça skinny, provavelmente, inclusive, vai ser um pouco mais escura do que a peça que ela tá em cima, ela vai ficar assim, como se fosse um conezinho de sorvete. Então, não te valoriza, toma cuidado. Ah, mas eu não posso usar? Pode usar sim, se é uma coisa que você gosta, tenta compensar. Quando você tiver com uma calça skinny, então, coloca algum detalhe aqui no centro pra chamar atenção pro centro e desfocar um pouco aqui seus ombros, que de repente são mais largos. E aí, criar uma proporção mais equilibrada com a sua calça skinny. E aposte em peças mais escuras também na parte de cima, pra também dar esse equilíbrio. Um detalhe que as calças estão tendo aí em comum, de uns anos pra cá, você pode perceber que elas têm a cintura um pouco mais alta, uma cintura de média pra alta. Eu prefiro a calça de cintura média, que é a cintura no lugar ali, na altura do seu umbigo, tá? Por quê? Quando a gente fala de cintura alta, já vira tendência. Então, você gasta aí uma grana numa calça jeans com cintura alta, que daqui a seis meses não tá usando e você vai olhar pra calça e não vai ter vontade de usar. A verdade é essa. Mas, então, eu prefiro a cintura média ali, que eu vou ter no guarda-roupa. Quando você tiver as clássicas, você procura essa que é a tendência, tá? Agora, se você nunca mais usou a sua calça jeans, nem sabe como ela tá, corre, vai no seu guarda-roupa e veja se ela não tá com uma modelagem aí um pouco ultrapassada. Porque muitas calças jeans, outra tendência que era, que é antiga e que ficou durante muito tempo, era justamente a cintura baixa. Então, quem nunca mais comprou calça jeans, com certeza vai olhar no guarda-roupa e quando eu for provar, vai perceber que a cintura dessa calça tá bem abaixo ali do umbigo, que a gente chama de cintura baixa. Essas calças, elas não valorizam muito o corpo. Por quê? A mesma coisa da barra que eu falei, vale pra cintura. Quando você traz a cintura ali no lugar certo e a barra no lugar certo também, olha só, o olhar percorre isso daí. Então, dá uma sensação que suas pernas começam ali. Quando a cintura é baixa, você encurta as pernas. Então, veja se isso realmente te valoriza. É um truquezinho, ó, mais uma dica importante. Ou então, você tenta compensar pra tentar usar a sua calça. Mas, se você acha que sua calça já tá ultrapassada, já deu o que tinha que dar, que é o meu caso. Porque quando eu falei assim, eu vou fazer um vídeo sobre calça jeans, deixa eu ver as minhas. Gente, eu tenho uma calça jeans assim, sabe? Que me serve bem, que inclusive é skinny, mas como eu sou fininha, ela me veste bem. Não tenho mais, todas as outras estão, sim, bem ultrapassadas. Eu não consegui compor looks com elas. Então, até por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Olha que legal, né? Eu fui olhar o meu próprio guarda-roupa, e aí na minha listinha ali de próximas compras, eu já coloquei, poxa, preciso de uma calça jeans clássica, porque essa skin que eu tenho, tem jacuido, tem lavagem. Então, assim, faça a sua listinha de compras com coisas que realmente você tá precisando. E é por isso que eu tô fazendo esses vídeos pra vocês, sobre as peças essenciais, justamente pra você abrir, aproveitar esse momento que você tá um pouco mais em casa, pra ver como é que estão essas peças essenciais, porque às vezes a gente tem um monte de peça, a gente tem o guarda-roupa barrotado, mas no final das contas, o que a gente precisa mesmo, a gente não tem. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente corre pra loja, como muitas clientes fazem, antes de me contratar, e vão lá e compra só o que achou bonito, o que é tendência, o que tá todo mundo usando. Enfim, espero que eu tenha te ajudado com as calças jeans. Procura compor com peças mais formais, de um jeito mais bacana, dependendo, veja onde você vai usar essa calça jeans, e use-a de um jeito que valorize tanto o seu estilo quanto o seu corpo. Mas tenha calça jeans no guarda-roupa. Um beijo!